Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na hora e mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje uma ideia muito top pra lançar pra vocês É o seguinte, ontem a Supercell veio com uma notícia no site e no fórum deles Muito bacana mano Você que ainda não tem sua carta lendária Agora você vai poder comprar ela Isso mesmo, vai poder comprar ela rapaziada E é o seguinte, eles informaram dentre várias outras coisas Que será possível sim comprar as cartas lendárias Você vai lá no shopping, lá onde a gente compra aquelas cartas que aparecem aleatoriamente Mudam diariamente, no domingo tem aquela, o Epic Sunday Que é o domingo onde tem dobradas, cartas dobradas Cara, lá você vai poder encontrar também cartas lendárias Mas pra isso você vai precisar estar na arena lendária Então você vai precisar aí de no mínimo 3 mil troféus Pra poder conseguir ter a chance de encontrar uma carta dessa perdida lá no shopping Então você vai ter essa possibilidade Porém, tem que chegar nos 3 mil troféus mano Então é o seguinte, a outra novidade, que aí uma coisa puxa a outra Falando de lendárias rapaziada Há um tempo atrás saiu algumas notícias E algumas ideias, alguns vazamentos de informação Algumas informações aí que rodaram a internet Falando a respeito de novas cartas E novas cartas lendárias E aí falam em uma nova carta lendária Falam a respeito do Lava Round Isso mesmo, um Lava Round também no Clash Royale Faz todo sentido né rapaziada Eu só quero ver como isso daí vai lidar lá na arena né Como vai ser isso daí na arena Porque é muito apelão já no Clash of Clans Cara, se for tão apelão assim Quanto no Clash of Clans Nós estamos ferrados Imagina, ainda um ano pra matar aquele negócio E aí quando mata Aí vira Lava Pups Cara, se tiver Lava Pups, ferrou Eles colocam também Nesse vazamento aí de informação Um tal, uma outra tropa que seria Uma outra carta que seria Espírito do Fogo Porém, isso tá meio confuso Pra mim não é Espírito do Fogo Se trata realmente dos Lava Pups Até porque um pouco acima Do onde eles mencionam Tem até foto Vou colocar pra vocês aqui embaixo A foto a respeito dessas informações E eles falam a respeito de Três cartas Lava Round Lava Pup Esqueletos Guerreiros Então eles não falam sobre esse tal Espírito de Fogo Porque na imagem que vocês viram agora Tem Espírito de Fogo Tem Esqueleto Guerreiro Vou pôr de novo Lava Round São três Espírito de Fogo Esqueleto Guerreiro E Lava Round E aí lá em cima ele fala Esqueleto Guerreiro Lava Pup E Lava Round Faz todo sentido Então essa imagem Muito provavelmente seria Um Lava Pup Será? Cara, faz todo sentido E eu acho que pode ser realmente sim Então muito provavelmente Seria isso daí Será que se confirma? Isso daí a gente só vai saber O mês que vem Mês que vem Que já tá aqui, né? Hoje é dia 28 Mês que vem já é aí Tá na porta, né moleque? Então tá muito próximo Essa atualização de acontecer Segundo informações Que aí a gente tá ouvindo Vai ser uma atualização Muito top, rapaziada Então essa é a ideia A primeira ideia E a ideia mais importante é Você vai poder comprar Cartas lendárias, mano Então se você já tem Sua carta lendária Pra evoluir É muito difícil encontrar Se você tiver na lendária E achar no shopping, mano Fechou, rapaziada Você tá feito E você vai conseguir atualizar A sua carta Até o nível 5, mano Show de bola, né rapaziada? Então é isso daí Essa era a novidade Vamos ver se se confirma também Essas informações Sobre o Esqueleto Guerreiro O Lava Pup E o Lava Round Então é isso daí, rapaziada Se você é novo no canal Se inscreve agora mesmo Pra não perder mais nada Deixa aquele like Pra fortalecer a família E não me venham Com papagaiadas Rapaziada É nóis Fui! E aí E aí Isso